O que é a palavra de Presidente da República? O que é a palavra de Presidente da República? O que é a palavra de Presidente da República? O que é a palavra de Presidente da República? O que é a palavra de Presidente da República? O que é a palavra de Presidente da República? O que é a palavra de Presidente da República?